Acreditem, por trás dessa janela toda cheia de humildade, tem os pampas, os pampas gaúcho, nós estamos de buzum, buzum leite cheio de estilo, uma ala cheia de mesinhas, outra ala lá atrás cheia de cama, parece o japonês assim, uma em cima da outra parece uma gavetinha, Patrícia aqui sempre se escondendo e trabalhando no seu lapstops, é a figura mais misteriosa, aqui a figura que evoca mais saudade, deixa eu me virar direito, mais saudade no blog e que ontem Luziane expressou claramente sua indignação por eu ter roubado Marcelinha de vocês, mas eu não roubei não, eu estou multiplicando gente, também sou filha de Deus, aqui nós temos o nosso querido software, o Webster, certo? do lado do Webster uma produtora, como é teu nome? Francine, que é uma produtora do nosso contratante local, bem atrás aqui do chapéu do Webster tem o Jete, Jetão, faz um hello, Jetão, acho que ele está com fone de ouvido, vou ficar pedindo em vão, aí te dá a volta aqui, porque eu ainda tenho que me mover em blocos, tudo isso é o buzum, oh Deus, não tem onde apoiar, muito ridículo essa filmagem, a gente só vê a caraquinha do Queco, obrigada, esse é o Queco, esse aqui é o Rogério ou o Reginaldo? Reginaldo, Reginaldo, que agora eu já fiquei confusa, vou botar o nome dele de Rogério numa coisa, e atrás do Queco, quem que está? Ai ai, que susto, gente, esse louco dessa locomotiva aqui, meu, quase que entrou no buzum, que susto, aí acho que é o Roupa Nova que está ali, é o cã, é o cã, é o cã, está todo mundo, está todo mundo forrado até os dentes de tanto frio, Omar, filma eu aí para eu falar com o blog um pouquinho, estou bonitinha na foto? Tá, então gente, esse é o buzum que está nos levando para a pelota, ixi, ontem a gente fez o show lá em Porto Alegre, foi muito gostoso, está um frio danado aqui, vocês estão considerando a minha pelúcia, né, que vai até o chão, ah, desculpa, é um negócio maravilhoso, agora é meu pote vai, né, dá para entender, dá para entender, uau, 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 é uma pantufa maravilhosa, dei uma de presente para a Marcela também, dei um coiote de presente para o André, e um xeré aqui para a Patrícia, que aliás a Patrícia hoje faz aniversário, dezoito olhinhos, oh meu Deus, mãe, mas não sei que você conhece, então gente, saudade, mas está sem tempo, aqui não tem internet, a gente está em pleno buzum, né, então, vamos ver quando chegar em Pelócia, não dormi nada essa noite, tomei dois remédios de arxia preta, dois, rivotril e roepinol, não dormi nada, nadinha, quero só ver o que vai acontecer, se não me der sono na hora do show, vai estar bom, então pronto, voltaremos em qualquer bate-momento, nesse mesmo bate-canal, para falar muita bate-bobagem, beijo, sabe onde está o botão?